Bom dia, eu estou bem e espero que vocês estejam todos bem também. E o pensamento de hoje é, seu corpo é feito de terra, do pó viemos e ao pó retornaremos. Trouxemos apenas a vida e voltaremos sem ela. Sua respiração é feita do vento, você não vê, mas sente e precisa respirar para viver. Sua mente é feita de luz, jamais deixe que a escuridão se aproxime de você. Seu coração é feito de amor, aproveite e distribua amor. Amor é o remédio mais potente que Deus nos deu e é de graça. Aproveite, sua alma é tudo o que é bom. Uma pessoa sem alma é oca, seca, não serve para nada. Seu espírito é feito de eternidade, basta ter fé e acredite. Não procure milagre, você já é o milagre. Apenas agradeça, gratidão por tudo, sempre. E hoje vamos fazer a trilha da travessia sul da ilha. Iniciamos na praia da solidão, passaremos pelo saquinho, naufragados e terminaremos na caieira. Vou filmar tudo e mostrar aí para vocês. Me acompanhe até o final do vídeo, curte, comente e compartilhe. E até lá! E aí A CIDADE NOVA Vamos lá. 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 Estamos no saquinho. Praia do saquinho. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Carreira. Carreira do sul. Obrigado. 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 Estamos no Naufragados. Obrigado. Obrigado. Aqui em você, o moins de 25 soles. It's done. Vem! Obrigada! Nada! Não parei de tomar! Não, pera! Não! Na vana fica não, não? Não! Ah, tá! Tá, tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos aqui no farol, o farol estava fechado. Estamos voltando. Levanta, amor. Uhul! Então, gente, essa foi a nossa trilha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, compartilhe. E beijos!